Aqui tem, aqui tem Narra Festas, aqui tem o Minoro que tá sempre pensando em você o ano inteiro e agora final de ano, você quer fazer aí sua festinha na empresa? Olha que o Minoro já preparou tudo isso pra você com apenas 10 reais por pessoa você compra um kit especial que dá pra fazer uma boa festa na empresa, não é isso Minoro? É verdade gente, pode se reunir aí os seus amigos pra comemorar, o final do ano chegou né e fazer essa confraternização na empresa com 10 reais por pessoa, já tem um kit te esperando aqui pode ligar e conferir, a gente entrega até na sua empresa viu, não precisa se preocupar com nada Tá vendo, não precisa se preocupar mesmo e daí tem só a taxa de entrega, mas você consulta aí que depende do bairro, mas você vai adorar Agora gente, melhor salgadinho de Guarulhos, você sabe que é aqui no Narra Festas né e a massa é feita com batata mesmo, é massa de primeira, é 100% qualidade, 100% sabor 100% experiência de fazer bem, que é isso que essa família tem, a família narra o ano inteiro olha, quanto tempo, Minoro, que vocês estão fazendo o sabor na nossa cidade? Esse ano fazem 20 anos que a gente tá fazendo a festa da família Guarulhense, Malvina Maravilha, 20 anos de experiência, 20 anos de qualidade e vocês sabem que aqui ó, você encontra tudo isso e muito mais olha só, pra você ter uma ideia, você pode vir aqui e fazer degustação na hora que eles estão te esperando você pode, olha, um bolo de massa folhada pra essas festas agora pro Natal, dá uma olhada nesse bolo esse bolo delicioso aqui, é um bolo de massa folhada, que agora, no final do ano, apenas agora, esse bolo vai sair a 49 reais o bolo inteiro, isso mesmo você ouviu, 49 reais, vale a pena conferir que esse bolo é uma delícia aí você vai arrasada, aí se você quiser fazer o bolo temático também, você pode fazer temático até pra festa aí de final de ano com Papai Noel, tudo vale muito a pena, agora você que gosta de fazer a ceia aí meia noite e que quer receber os seus convidados antes, daí você quer receber com um salgadinho, um docinho um lanche de metro, olha, você pode vir aqui no Narra Festa que tem toda essa preparação pros seus convidados saírem da sua casa falando, meu, que Natal, que felicidade, que ceia porque é uma delícia tudo isso, né Minora? E vocês se preocupam com tudo isso e muito mais, né Minora? É verdade, o salgadinho pode vir aqui todo dia, sem compromisso, tem degustação vem descobrir por que que somos conhecidos como o melhor salgadinho da cidade Olha, venha descobrir por que que a família Narra Festa está sempre preocupada em fazer o melhor pra você esse é o diferencial, diferencial é a qualidade, diferencial é o atendimento, diferencial é o amor pelo que faz e o ano inteiro essa família Narra Festa está aqui com muito amor, recebendo você, trabalhando de sol a sol sempre preocupado com o teu bem-estar, com a sua compra e com a sua festa que a sua festa seja sempre festa aqui no Narra Festa Então, pra tudo isso é só você vir aqui, qual é o endereço, Minora? Aqui em Guarulhos, na Avenida Salgado Filho, 1507, telefone é 2479-2244 Tem outra loja também na Zona Norte, em Santana, rua Eliodora 398, telefone lá é 3624-3257 Então, vale a pena conferir, gente, é tudo de bom, eu faço minhas festas aqui E olha, Minora, eu posso experimentar o salgadinho? Deve experimentar, Malvina Olha, eu vou experimentar, pena que o bolo de massa folhada não dá pra experimentar agora Mas eu posso experimentar, por exemplo, uma coxinha, porque a coxinha daqui é deliciosa E o Minora, eu já dei o telefone, endereço, site, tudo? O site é narrafesta.com.br, o site novo no ar, entra, confere, faz um cadastro, tem um sistema de fidelidade, você vai gostar E o telefone? 2479-2244, aqui de Guarulhos Então, ó, hum, hum Hum, que delícia, vem pra cá, o que é que tem? Hum, hum, hum Vem